ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Depois de esperar quase uma semana em Manaus, haitianos abandonados por companhia aérea começam a embarcar. O Ministério Público Federal entra com a ação na Justiça para forçar o INCRA a recuperar ramaios de assentamentos. O micro-ônibus atropela a mulher e invade a distribuidora de bebidas na zona leste da capital. A polícia apreende 60 quilos de drogas na zona norte de Manaus. E ainda os mages que o consumo de remédios vencidos pode causar a saúde. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra o INCRA. É para que ele recupere as estradas que dão acesso aos assentamentos aqui no estado. Na região do Tarumã Mirim, na zona rural de Manaus, os ramais estão em situação precária e as máquinas do INCRA abandonadas. Agricultores a pé na estrada logo cedo é sinal que o ônibus não passou. Há muitos anos que a gente sofre aqui dentro com esse ramal, dificuldade. Difícil entrar ônibus. Difícil entrar, não tem como entrar ônibus. Eles não colocam ônibus porque eles vão acabar nesse ramal, só é buraco. A gente tem transporte, está quebrado porque tem tanto buraco aqui. Quebrou o transporte. Está quebrado o nosso transporte. Aí fica difícil, a gente fica andando a pé. E o pior é de tudo, quando chove aqui, fica difícil até de andar carro. Se pedestre sofre, imagina os motoristas que trafegam diariamente pelo ramal da cooperativa, uma das áreas de assentamento do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Acabei de fazer a suspensão do meu carro, está com três meses e já está todo estourado de novo. Motocicleta também fica na lama. Eu moro há 20 anos e aqui é precária a situação. A gente anda de moto ali, minha moto é broad, mas aqui é colante cai. Se é difícil trafegar, escoar a produção então? Ibrahim mostra com entusiasmo os 3 mil pés de pepinos que já estão dando frutos. Mas entristece quando fala da dificuldade de levar o produto para ser vendido na cidade. E como isso aqui é uma horta, o produto é perecível, tirou tem que botar para vender. E foi essa dificuldade que fez Seulete improvisar uma barraca na beira da estrada. Tem banana, cupuaçu, pimentão e até melancia. Para sentir como é difícil a vida do agricultor, é só olhar para o ramal que ele anda todo dia para levar a produção. A minha filha tem uma picape e ela puxa a produção, mas não dá para botar muito tempo o carro aí dentro, senão acaba o carro. A água está dando na metade do carro já. A reforma agrária chegou ao ramal da cooperativa há mais de 20 anos. É o tempo que o Seulete vive com a família neste pedaço de chão. Mas desde lá nunca recebeu o título definitivo da terra. Mesmo que ele promete o documento dos lotes, para a gente ter um... Vamos no banco e consegue um financiamento, já era uma ajuda, né? É triste o cenário das mais de 40 vicinais do assentamento Tarumã Mirim, na BR-174. Em março de 2015, nossa reportagem mostrou a situação de abandono das máquinas que deveriam ajudar os produtores a escoar a produção e recuperar os ramais. Quase dois anos depois, o trator continua no mesmo lugar. Mas pelo que dá para perceber, com perda total e completamente coberto pelo mato. O caminhão também permanece no mesmo lugar. Sem pneus e engolido pelo mato. Por causa de situações como essa, que o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que o INCRA recupere estradas e ramais que dão acesso a assentamentos em todo o Amazonas. O MPF quer que o INCRA informe as condições de cada estrada vicinal e apresente cronograma de atividades de reparo emergencial e manutenção contínua do ano de 2017. Chegamos à conclusão de que não havia um planejamento do INCRA a curto, médio e longo prazo para recuperação e manutenção das vicinais. E tendo em vista que não sobrou extrajudicialmente mais nenhuma medida a ser adotada, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação que pede que o INCRA se planeje para fazer essa reestruturação das vicinais. A ação foi ajuizada contra a União e o INCRA. O MPF possui pelo menos 12 inquéritos que investigam a falta de infraestrutura dos assentamentos no Amazonas. A ação civil pública tramita na primeira vara federal do Amazonas, onde aguarda julgamento. Ao final do processo, o MPF pede também a condenação da União e do INCRA ao pagamento por dano moral coletivo no valor de R$ 20 mil por cada comunidade afetada pela ausência de reparo e manutenção nas estradas e vicinais. Isso pode ser majorado ou diminuído, até para depender dos danos que foram sofridos e do que a gente vai conseguir demonstrar no processo. E a princípio foi pedido R$ 20 mil por comunidade afetada. Apesar da ação civil pública já tramitar na Justiça Federal, o INCRA informou por meio de nota que ainda não foi notificado sobre o assunto. Mas vai avaliar se é pertinente o pedido do MPF e após a decisão judicial, o Instituto vai cumprir o que for determinado dentro de seu orçamento. E em Parintins, um preso foi espancado e teve os dois braços quebrados dentro da unidade prisional do município. Foi pelos próprios detentos que dividem cela com ele. A Polícia Civil começou a ouvir na manhã de hoje os implicados no espancamento do latrocida Marcley Gama da Silva, de 22 anos, fato ocorrido no final do mês passado. Poucas horas após a entrada no presídio local, o detento do regime semiaberto, acusado da morte do jovem Ronei Souza e Souza, de 18 anos, foi submetido pelos próprios presos a uma sessão de espancamento, na qual teve os dois braços quebrados. Nesse momento, também, nós estamos com os acusados de terem praticado a lesão no rapaz lá dentro do presídio. Então, sendo ouvido, foi aberto um inquérito a pedido do Ministério Público. Marcley é considerado um preso de alta periculosidade. Ele foi condenado, no ano passado, a 21 anos de prisão em regime fechado, aqui na unidade prisional de Parintins, pela morte do professor Romero Souza, do SESC. O educador foi morto por Marcley com 25 facadas. Ele matou para roubar dinheiro. No mês passado, Marcley matou o chapeiro Ronei Souza e Souza, com 15 testas dadas, também para roubar dinheiro e celular. Por determinação da justiça, Marcley está preso na carceragem da 3ª Delegacia Interativa de Parintins. Na tarde de hoje, seis homens armados tentaram assaltar uma agência bancária em Nova Olinda do Norte. Segundo o Comando de Policiamento do Interior, os seguranças da agência reagiram e conseguiram impedir o roubo. Na fuga, um dos criminosos foi atingido pelos seguranças, mas conseguiu fugir com a ajuda dos comparsas. O caso é investigado pela Delegacia do Município. Em instantes, micro-ônibus atropelam a mulher na zona leste da capital. E ainda nessa edição, haitianos abandonados por companhia aérea no aeroporto de Manaus começam finalmente a embarcar. Daqui a pouquinho.